We back boys! E algumas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre 5 pokémons que ficaram ruins em Galar E eu vi que vocês curtiram, então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre 5 pokémons Que ficaram muito bons agora em Galar E como sempre, esse vídeo é em relação ao competitivo, Smog e VGC E também a minha opinião pessoal em relação ao metagame E eu quero que vocês contribuam com o vídeo, se possível Deixando o like no vídeo, inscrevendo no canal, ativando o sininho E deixando o comentário também pra ajudar no engajamento Então é pra saber a sua opinião em relação à minha lista E se vocês adicionariam algum outro pokémon aqui nela Enfim, eu vou começar com o Slowbro e o Slowking Eu vou colocar os dois na mesma posição aqui na lista Porque ambos ficaram bons pelo mesmo motivo E o motivo pelo qual eles ficaram bons é por causa do golpe teleporte Pra quem não sabe, teleporte foi bufado em Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee E teleporte agora funciona como um golpe de pivô É um golpe que tem prioridade negativa de menos 6 e faz com que o pokémon saia de campo E isso combinado com o Regenerator faz com que Slowbro e Slowking sejam os melhores pivôs no metagame da Smog Pelo menos na minha opinião Já que eles conseguem absorver bastante batidas oponentes Já que eles tem boas defesas e um tipo até que decentemente bom E eles conseguem fazer esse papel de absorver a batida Sair de campo pra servir como pivô, pra um sweeper, pra um breaker melhor E recuperando o HP, o que é insano de forte, graças ao Regenerator E além disso, vocês podem ver aqui que no site da Smogon eles aconselham a usar a Revitory Boots O que deixa ainda mais poderoso esse core, essa combinação Já que você também fica invulnerável a entry hazards Como Stuff Rock, Toxic Spikes, Spikes, etc E por fim, Pursuit não existe mais Então fica bem difícil de punir essa estratégia de teleporte Inclusive a Smogon já estava há um bom tempo atrás Até mesmo considerando em suspeitar o golpe teleporte de tão forte Que essa combinação ficou Principalmente aqui no Slowbro e Slowking E é por isso que eu resolvi colocar ele aqui nessa lista O segundo Pokémon que eu quero comentar vai ser o Moltres Embora ele seja um Pokémon lendário O Moltres nunca foi realmente bom no competitivo Na verdade, ele foi bom na terceira geração E com o Bissa Filmeraldi ele era o Veruset Já que ele servia pra check-up com os mentais como Jirash e Metagross E era um decente Wallbreaker com 125 peixes de ataque Mas se vocês forem ver aqui o resto Vocês vão ver que infelizmente Moltres não foi lá um grande Pokémon Mas em Galar, Moltres conseguiu voltar pro competitivo Depois de vários anos E o motivo pelo qual Moltres voltou pro competitivo Foi basicamente Heavy Duty Boots Heavy Duty Boots fez com que vários Pokémons fracos Contra Stuff Rock Conseguissem sobreviver ao metagame E Moltres é, além de um decente Wallbreaker É um excelente Pokémon defensivo Ele não é tão bom quanto os Apidus Porque ele tem bem mais fraquezas do que os Apidus Mas ainda assim ele consegue lidar com bastante Pokémons Bastante perigosos no metagame do Overuset Como por exemplo Kartana, Hillaboom E Moltres, vocês podem ver que ele bate decentemente forte Ele pode servir também com Pivot Já que ele ia ter o golpe U-Turn E tem Defog Pode servir como Rest Control E ele pode punir Pokémons que batem fisicamente Principalmente Pokémons que usam U-Turn com Pivot Já que é Moltres tem Frame Body E isso tem 30% de chance de dar Burn E é por isso que Moltres tá aqui na minha lista Terceiro Pokémon da lista Nosso inicial de água de Hoenn O Swampert E Swampert ficou bom também nessa geração Por causa de Pivot É inacreditável como que Dando suporte de pivô para um Pokémon Ele basicamente fica insano de bom Principalmente quando ele tem bom tipo Que é no caso o Swampert O Water mais Ground tem apenas uma fraqueza Que é a Fraqueza Grama E tem bastante resistências relevantes Como Pedra e Elétrico E Swampert não tem lá um Bulk enorme Mas é um Pokémon que consegue tankar decentemente bem E agora ele não é um Pokémon passivo Já que ele tem o golpe Flip-Turn Que faz com que Faz basicamente a mesma coisa que o Turn faz Você bate seu oponente E troca o Pocão de Campo E isso faz com que o Swampert Seja com um Pivot E um excelente Pivot Inclusive para equipes mais ofensivas Mas voltado para Book-Office Você absorve a hit Bate com o Flip-Turn Calma usando um dado decente Já que você tem 110 vezes ataque Com um ataque decente E consegue entrar com um All Breaker melhor em campo Como por exemplo o Kartana Eu entretanto ainda acho o Slowbro um pouco melhor Com o Pivot Porque Regenerator Mas Teleport é insano de forte Mas varia um pouco para a equipe Já que o Flip-Turn É mais agressivo Já que você causa dano E não leva Taunt Enquanto o Teleport Você pode levar Taunt Já que tem prioridade negativa também E é um pouco mais passivo Já que você não vai aplicar Nenhuma pressão de imediato No seu oponente Mas os dois Rucãos São excelentes E eu particularmente acho Os Lobros ou King e Pivôs mais fortes Mas o Uppert Também merece Obviamente estar aqui nesta lista Em quarto lugar Medibus A única vez que Medibus Foi realmente bom no competitivo Foi em Sol e Lua No VGC 17 Que ela foi Tipo Um dos melhores Speed Controls no formato Tocava bastante hits Era geralmente usada Lá de Tapu Fini Ou Tapu Lele Para ganhar um pouquinho De sua defesa Com as seeds De terreno E inclusive Medibus Se eu não me engano Foi campeão mundial De 2017 Mas depois de 2017 Medibus Deixou de ser relevante E antes disso Medibus Era basicamente Um Pokémon Bem inútil Mas agora Nessa geração Mais específico No Metal X 10 Smogon Medibus ficou muito boa Também por causa De Heavy Dory Boots Já que agora Ela pode entrar em campo Sem precisar Se preocupar com hazards E também Porque Medibus É uma resposta excelente Para Pokémon do tipo Fantasma O Fantasma Ficou muito forte Na geração atual Já que o Pursuit Não existe mais E já que A Game Freak Resolveu criar Dois Ghost Types Muito fortes Em forma de Spectre Que já foi banido E Dragapult E Medibus Consegue lidar Com esses Pokémons E além disso Consegue também Servir como Pivot Com U-Turn E também como Resid Control Com Defog E também consegue Lidar com outros Pokémons Bem perigosos No metagame Ela consegue Se você não tiver Muito azar Lidar com o Hillaboom Lidar com o Garchomp E é por isso Que Medibus Está aqui Na minha lista E para finalizar Vamos colocar Pelo menos um Pokémon Que ficou muito bom No metagame Do VGC E no caso É o Vinossaur E o Vinossaur Ficou excelente No VGC Por dois motivos Primeiro Que o Vinossaur É basicamente O Sleep Inducer Mais rápido Do formato Já que no sol O Vinossaur É insanamente rápido Já que a sua speed É dobrada E além disso Vinossaur E o Vinossaur É insano De poderoso Em o Vinossaur Fica muito mais Bulking E o Bulking Do Vinossaur Já é decente E o Vinossaur Vai ser um dos Pokémons mais rápidos Do jogo Se você tiver Com o sol em campo E G-Max Vanillash É um golpe Muito poderoso Também Já que isso faz Com que Além de causar Um dano enorme No alvo Também faz Com que por quatro turnos Todos os pokémons O oponente Que não seja do tipo Grama Levem um pouco De dano residual Eu diria que Vinossaur e Jaguenta É basicamente O top três Jaguenta Para VGC Eu diria que Os outros dois São Lapras E Colossal Vinossaur não está Tão forte Entretanto Agora na Series 8 Por causa do formato De lendários restritos Se bastante pokémons Se resistente a Grama E bastante pokémons Se bate bem mais forte Do que o Vinossaur Que não precisam Tanto assim De sol Para serem úteis Mas quem acompanhou O VGC Deve ter percebido Que desde que Jaguenta mais Minossaur foi liberado Ele bastante dominou A ranqueada E também alguns torneios Então Por isso que o Vinossaur Tem que estar nessa lista Eu estava em dúvida Entre colocar Minossaur ou Lapras Mas Para fazer Um pouquinho De graça Para o pessoal Que gosta de iniciais Eu resolvi Valorizar um pouquinho Mais o Vinossaur E eu particularmente Eu usei muito mais Jaguenta mais o Vinossaur No VGC Do que Jaguenta Max Lapras Então por isso Ele está aqui Na minha lista E Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixar o comentário também Que eu quero saber a sua opinião Se eu deveria ter adicionado Um ou outro pokémon Aqui na minha lista E Obviamente Teve mais pokémons Ficaram bons Se engalar Mas Para o vídeo não ficar muito longo Eu resolvi colocar apenas 5 No caso 6 Que Slowbro Que Slowking Então 6 E E é gente Não esqueça de assistir os outros vídeos Estão passando aqui na tela E Vejo vocês no próximo vídeo Me sigam nas redes sociais também Link na descrição E até a próxima Fui Fui